Tem que tomar cuidado... Tem que ficar todos... Não, 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 capota! Eita porra... E agora? Não, 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 não... Não, 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 não... Ok, né? O que eu perdi? A verdade é onde eu estou... Ah, tá... Mesmo local... É... Nossa tentativa de ver com isso melhor do certo... Vamos só resgatar mesmo então, né? Alguma coisa me disse que esse carro tinha uma camota ali na frente... Não, 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 não... Eita... Tá aqui nós já passamos... Tomar mais cuidado... Põe 10 de dano aqui agora... Eu quero poder voltar lá... Eu acho que... E aí a gente volta... Volta ali, galera... E aí... Essa é a hora... Essa caideiragem é aqui... É que tá muito normal... Vamos voltar lá... Só tomar mais cuidado essa vez... Tomar mais que eu suba... Olha... Gostei... Que louco... Deixa eu ir seco... Ah, sim. Ah, não sei se é uma boa ideia passar aqui de note 1. A facilidade está bem ruim. Acho que tem uma nem reduzida. Foi ali que eu caí ali na frente. Bem aqui. Vou olhar por aqui. Não vejo muito risco. Está diminuindo bastante. Achei a toda. Achei a toda. Achei a toda. Achei a uma ainda reduzida. Aqui já posso tirar daqui a pouco. C para observar. Ah, conseguimos uma torre. Agora para sair. E para sair? Acho que vem por aqui. Acho que deve passar aqui. Vamos lá. Vamos sair desse livro. Continuar com a 4x4. Só que não vou usar reduzida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O caminho está ficando pior, mais estreito. Estão indo certo. Estão muito confiante não. Estão muito confiante. Acho que é por aqui. Acho que é por aqui. Ah, vamos lá. 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 E chegamos até a terra aqui, é só voltar agora, passar pela ponte e resgatar o canal. Sai do barquinho que é mole agora. A estação da ponte é isso. Eu acho que é o mesmo. Não é bem por aqui. Ah, aqui está. Tens. A gente me passa a chegar lá. Tentando que eu estou aqui, eu vou puxar. Eita! Eita! Perdi o controle Para a chanta Tem que ir retirada Achei E vamos repartir para o salvamento Achei 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 Acho que o dia já começou. Está indo, está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo, 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 está vindo. Está vindo. Não sei. Não estou conseguindo. Não sei. Se eu conseguia, depois vou passar. E iria aparecer melhor. Não sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não. É, galera. É isso. Não deu certo. Vamos esperar mais um pouco e tentar chegar naquela garagem. Essa garagem tá rindando, hein? É isso. Até os próximos episódios. Valeu, fui!